Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre formas que nós economizamos e ainda ganhamos dinheiro de volta. Isso mesmo. Dando continuidade naquele vídeo que eu falei sobre comprar itens novos ou comprar itens usados, eu escolhi uma forma de compra que me possibilitou parte do que eu gastei receber de volta na minha conta. Isso mesmo. Você já ouviu falar em cashback? É sobre isso que iremos conversar aqui. Cashback, traduzindo aí literalmente, é dinheiro de volta. Ou seja, dinheiro na nossa conta, na nossa mão, de parte daquela nossa compra. Eu costumo falar que existem algumas formas da gente economizar no nosso dia a dia. Que existem formas como poupar parte do que a gente ganha, não gastar com itens que não é relevante, não é interessante, não faz parte da nossa necessidade naquele momento. Existem formas também de eu comprar algo, pagar à vista e ter desconto, 10%, 15%. E existem, mesmo eu poupando, economizando, escolhendo o que eu quero comprar, pagando à vista e com desconto, que foi o caso lá do meu celular que eu comprei, eu ainda receber parte dessa compra de volta. Então, eu experimentei já, tem, deixa eu ver, a primeira vez que eu recebi, então, antes da gente falar, né, a gente tem que testar, foi o ano passado, em setembro, foi a primeira vez que eu recebi dinheiro de volta. Então, eu falei, deixa eu ver como funciona, testar, ver se dá certinho, se cai o dinheiro mesmo na conta, para poder trazer aqui para vocês. Existem hoje mais de uma plataforma que trabalha com essa forma, com essa opção, mas hoje, basicamente, eu vou falar de uma que foi a que eu testei. Então, ainda vou testar as demais, e isso vai fazer com que vocês também possam receber de volta parte dos recursos. A empresa, no caso, né, o programa que faz isso é a Melios. Não sei se vocês já ouviram falar, eu vou deixar um link aqui na descrição, para que vocês possam acessar, e aí, como é uma indicação, vocês vão receber também, já, pela indicação, uma parte do valor que você consumiu aí na sua conta, tá bom? Então, assim, eu testei, me falaram uma vez, eu fiquei meio desconfiado, como assim, né, como que funciona? Então, basicamente, é um site que divulga produtos, serviços, que eu posso consumir por meio desse site. Eu poderia consumir por qualquer outro site, diretamente na loja. Como eles existem uma parceria, ou seja, eles divulgam essas informações, esses produtos, esses serviços, e eles ganham uma comissão pela publicidade, pela divulgação. Aí, quando eu compro por meio dessa parceria, eu não necessariamente preciso estar no site da Melios, eu compro diretamente no site daquela empresa, e eu tendo a parceria, eu ganho de volta algum percentual daquela conta. Teve casos que eu recebia. Olha que interessante. Cadê minhas contas extrato? Confirmadas. Eu vou até mostrar aqui daqui a pouco pra vocês. Cadê? Vou tá mostrando aqui agora, só que eu... Tem casos de ter produtos com 5%, Ó, com 12%. Tá vendo aí? Então, parte do que você gastar, até independente do que seja, você vai receber de volta. E eu recebi de volta da compra do meu produto. Cadê? Eu quero ver aqui minha conta. Dinheiro de volta confirmado. É, não quer abrir aqui pra mim, pra que eu mostre. Eu comprei o celular. Eu comprei um HD externo. Eu reservei a minha viagem pra Florianópolis, o hotel, pelo booking, também tive dinheiro de volta. Eu tive dinheiro de volta da companhia aérea. Então, são vários produtos, vários serviços que existem essas promoções. Até do Uber. Já recebi um real de volta do Uber. Então, você pode utilizar pra isso. Então, qual que é a facilidade? Você instala um aplicativo no seu celular ou deixa ativado um plugin lá no computador. Caso vocês queiram, depois eu gravo um vídeo explicando esse passo a passo. pra que sempre que você entrar num site, parceiro, ele já te sinaliza e fala olha, se você comprar aqui, tem 4% de volta, tem 5% de volta. Então, aquilo que ele ganhou pela publicidade, parte fica com eles e parte fica com as pessoas que estão consumindo. Então, desde o ano passado, nas poucas coisas que eu comprei, eu já recebi mais de 200 reais de volta. Isso mesmo. Então, só pra ter ideia, quando eu comprei esse celular, eu recebi, estou recebendo agora, 100 reais de volta. Mais de 13% de volta na minha conta. Então, eu vou até fazer a transferência. Então, isso é interessante pra gente ver como que está a tecnologia, como que estão essas possibilidades de publicidade, de propaganda e o quanto que a gente pode também, já que eu iria gastar, já que eu iria comprar e consumir, por que não utilizar aqueles sites que têm o mesmo valor, então, isso é importante ver o preço, o mesmo valor, o mesmo custo e receber dinheiro de volta. Então, antes de sair consumindo, observe, compre aquilo que efetivamente já está no plano, que você já poupou recursos, já reteve, e aí sim, faça esse meio, essa utilização. Espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês a gerar aí uma forma, querendo ou não, de uma renda extra e diminuindo aí os custos daquilo que você consome e compra e que vocês possam utilizar aí como uma alternativa. Testem também as outras empresas, se eu não me engano, tem a empresa chamada AMI, também que é uma modalidade e cada vez mais vai aparecer novas empresas, porque a forma da gente lidar com o dinheiro cada vez mais vai ser virtual. Então, se observe, observe os seus comportamentos, ok? Então, lembre-se, não é o cartão de crédito que é o vilão, é nossas escolhas que fazem dele ser ou não um vilão. Então, temos que nos adaptar, temos que saber lidar com todas essas possibilidades que nos aparecem e tirar o melhor proveito delas e não ser escravos dessas opções que nós fazemos no dia a dia. Beijos! Tchau, tchau!